A CIDADE NO BRASIL Vamos subindo? Não, não, espera aí, espera um pouquinho. Ainda não chegou a grande surpresa. Você quer ver? Uma surpresa pra vocês. Liga, liga ele. Você vai aí, parece um carro de verdade. Liga. Doutor Afonso, o Raim não pode aceitar esse presente. Não parece nem brinquedo. Deve ter sido super caro. Por que ele não pode aceitar? Ele tá tão contente. Olha, não é bacana, hein? É bacana mesmo, mãe. Posso brincar? Não, desce daí. É melhor o doutor Afonso devolver isso pra loja, não é, doutor Afonso? Devolver pra loja? O que é isso, preta? Preta, orgulho não é virtude, não. Em certos casos é defeito. Você tem que ter a generosidade de saber aceitar. Doutor Afonso tem razão, preta. Mostra pra ele que é generosa. Aceita o presente dele pro Raim. Tudo bem. Era isso que você queria, né, preta? Esse maldito dinheiro. Vai, vai, vai. Bate, bate. Bate aqui, velho. Não, vamos aproveitar que uma música saiu. Vamos, vamos, vamos. Sai pra lá, Tina. Tô treinando, tá? Desde quando você prefere treinar do que ficar comigo, hein? Você tava dando mole pra Paulo na minha cara. Nem disfarçou. E você queria que eu tratasse mal o teu irmão, é? Olha, Tina, tratar bem é uma coisa. Ficar dando mole pra ele na minha cara é outra. Eu só não queria ver uma música triste. Foi por isso que eu insisti pra Paulo ficar, por causa dela. Tina, você tá se lixando pra uma música. Quer saber? Eu pensei muito, mas muito mesmo. Você quer ficar comigo e com a Paula ao mesmo tempo? Nossa, eu nunca fui tão ofendida em toda a minha vida, viu? Você deu mole pro Dino na minha cara que eu vi. Dino que dava em cima de mim, tá bom? Quer saber, Tina? A mamusca tava certa. Au-au pra você, você é uma vira-lata. Au-au pra você, você é uma vira-lata. Tá uma vira-lata. Eu sou uma menina, tá bom? Uma moça, uma mulher. Eu não sou uma vira-lata, uma au-au, não. Vocês é que não me compreendem, tá? Ó, Tina. A vitamina ali falando com você, conversa com ela. Vai, vitamina. É melhor não, Thor. A Tina pode ser uma péssima influência pra vitamina. Tá isso, você tá certo, Dino. Vai, vai. Desce, vai. Pra lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, isso. Vai, agora vamos voltar a treinar que é a melhor coisa que a gente faz. Dino.